Esse chulé, velho, esse... Não, mas não é só... Não é só o queijo, velho. Não é só o queijo. Hoje tá foda. 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 日 tá foda. Hoje tá foda. Watch lá. Hoje tá foda. Hoje tá foda. Cabeça de batata. É, cabeça de batata. Aquele é a Barbie Madia. Aquele é o Buzz Lightyear. Aquele é o Dre. Aquele é o Dinossauro Red. E o Boca. Aquele é o Porco de Cofre. Que a gente coloca a moedinha no porco. E aquele lá é o Bicho Cabeçudo. Aquele lá é o E.T. Eu não sei mais quem é que é. Vamos! Vamos! Viva Brasil! Uuuh! O que é isso? 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 O que é isso?